Oi amigo, oi amiga do Arte Que Faz, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Arte Que Faz hoje, dia de círculo, dia de crochê e com Silvana Tudeski. Você já participou aqui da TV, né? Já, já. Já, já, terceira vez. Nossa, já sócia? É, já, cuidado, quase majoritária. Bom, a Sil sempre traz peças lindas pra gente, também lá no Facebook, quando a gente faz live, ela faz o maior sucesso. A peça de hoje é com o fio que faz muito sucesso no círculo, né? O fio jeans, que é bem versátil e é bom que a gente pode ver como você vai fazer um colete, porque eu já vi em bolsa, já vi em blusa, colete eu não tinha visto. E é bom que a gente vai aprender, então, a fazer um colete com fio jeans pra arrasar aí, né? Sim, sim. Sobrepor, né? Porque tá muito na moda agora você usar peças sobrepostas, né? É, então, e o coletinho, ele quebra um galho, né? Porque ele vai bem com qualquer peça. Uma camiseta branca, você tá bem vestida, uma camisa, então dá pra... É bem versátil. Isso. É, e se você fizer um pouquinho mais fechado, você usa como um cropped, como uma blusinha. Pode, melhor. Só você fechar um pouquinho mais também dá pra usar sem nenhuma peça por baixo, porque ele fica bem fechado. E fazer sucesso, né? Sim. Arrasar. Você vai fazendo a cor no azul, né? Nesse azul aqui. Vou usar um azul mais claro, né? Um azul lavado. Esse azul aqui. Esse aqui, né? Isso. Olha, eu vou mostrar aqui pro Marcelinho. Esse azul mais clarinho aqui. É o 8739, né? É, o 8739 esse. E depois esse aqui é o 8731. Isso mesmo, 8731. Olha que lindo esse fio jeans. Olha esse, olha a lavagem dele, que maravilhosa. Então ele dá esse efeito estonado, o processo de tintura, né? Dá esse efeito estonado nele, que fica maravilhoso na confecção da peça. É jeans, né? Sim. Então é bem cara de jeans mesmo, e ele é 100% algodão. É muito macio, muito gostoso. E rende bem, porque ele é o fio mais grossinho, né? Então rende bastante. Muito bem. Mas tem outras cores também desse fio jeans. Entra no site da Círculo e vê lá as outras cores. O verde, meio militar, coisa mais linda. Lindo, lindo. O vermelho. Tem um laranja também, que são 10 cores. 10 cores. 10 cores. Tem um laranja, que é muito lindo, que eu adoro. Um chama Dark Shedder, né? Que é um mostarda também. É verdade, lindo. É lindo, lindo. Então vamos aprender pra fazer, hein? Então a primeira coisa que vocês vão ter que fazer. Pitinha métrica. Por quê? Porque você vai ter que medir a maior medida do seu corpo. Então é um colete. Então a maior medida vai ser os seios. Ah, tá. É porque como ele é unissex, né? Dá pra os meninos usarem esse colete também, né? Então a maior medida do seu corpo, você vai medir. É ela que vai determinar o tamanho da peça. Tá. Tá? Então mede aí. Eu fiz aqui um tamanho P e aqui esse que eu tô fazendo. Tô fazendo já no tamanho G, que é pra mim, que eu também vou usar também, né? Oba! Silvana já vai arrasar. Aí você vai, eu trabalhei com duas cores, mas você em casa pode estar trabalhando com uma cor só, se você não quiser fazer essa composição de duas cores. É que eu acho que fica bem bacana, dá um efeito, né? Diferente. Então eu vou usar, eu comecei a barra com esse daqui, que é o... 8738. Isso, 8738, que é o azul mais escuro, né? O azul bem jeans mesmo. E vou usar a agulha de número 4. Essa é a soft, né? É a soft de número 4. Você pode usar uma maior, caso o seu ponto seja muito justo, pra peça não ficar muito dura. Porque se você faz o ponto muito apertadinho, como é roupa, ela tem que ficar mais macia. Então se você perceber que tá muito apertadinho, ficando muito duro, usa uma agulha 4,5, até uma 5, tá? Tá. Então, nós vamos iniciar pela barrinha do nosso colete. Então, você vai trabalhar 10 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas, tá? E mais 3 aqui pra subir, que equivale a um pontinho alto, ó. 1, 2, 3. Aí eu vou contar. 1, 2, 3, 4, que é a base desse ponto alto. Na quinta, no quinto elo da correntinha, eu faço um ponto alto. 1. Desta forma, eu já tenho aqui, ó, dois pontinhos altos. Já. Tá? Vou trabalhar na sequência, pra cada elo, mais dois pontos altos. Então, eu totalizo aqui, quatro pontinhos altos. Quatro pontinhos altos. Aí eu vou fazer duas correntinhas. Uma, duas. Vou pular aqui, ó. Um, dois. Dois elos da correntinha de base. Venho aqui no terceiro e faço ponto alto nos quatro últimos que restaram. Porque a gente fez dez, né? Então, eu já tenho quatro e seis. Sobrou quatro, que eu ainda vou completar aqui com pontos altos. Pra ele ficar retinho, tá, gente? É muito importante que vocês façam isso em qualquer peça que vocês forem trabalhar em pontos altos aí. Seja tapete, seja aqui na barrinha. Terminou aqui o último pontinho, sempre sobe três correntinhas, tá? Quando você sobe três correntinhas e deixa ele aqui na equivalência desse ponto alto, ele vai ficar retinho. E aí, vocês vão terminar aqui, ó, vai repetir. Agora, vai fazer a mesma coisa. Ponto alto sobre ponto alto. Isso pra ficar retinho, né? Vai ficar retinho, tá? Sempre ponto alto sobre ponto alto, pra ele ficar retinho aqui. Tá. Vai ficar dos dois lados bem certinho. Aonde é correntinha? Duas correntinhas, pula as duas correntinhas e completo com os dois pontos altos. Não, dois não, são quatro, né? Quatro. Quatro pontinhos altos. E aí, você vai fazer isso agora, até... Vamos supor que você tirou lá a medida do seu corpo e deu 40 centímetros. Não, não é, né? Normalmente é 60, 60, 70. 60 centímetros. Você vai trabalhar essas carreirinhas aqui agora, sempre subindo as três correntinhas no início e trabalhando ponto sobre ponto, até atingir a medida que você tirou. Tá. Tá? Essa aqui vai ser a base do nosso colete, né? O barradinho. Que seria aqui, vou mostrar aqui. É. Que seria essa parte aqui. Essa parte aqui de baixo, né? Isso. Exatamente, ó. Vamos ver ali. Ah, tá. Tá? Essa parte de baixo aqui. Que foi como se fosse no jeans, né? O cos, né? Se fosse uma calça jeans, seria o cos. A parte do cos. É, a barrinha do nosso colete. Tá. Tá? Eu adiantei um pedacinho aqui, ó. Já dei uma adiantadinha aqui, porque a parte do corpo do colete é uma sequência de repetição. Tá? Então, eu vou mostrar pra vocês. A gente vai trocar. Então, vamos supor que aqui eu já atingi os meus 60 centímetros, tá? Já. Agora, eu pego o 8739, que é esse azul. Isso, o 8739. Aí, eu vou trabalhar com o clarinho. Mas fica muito bonita essa combinação, viu? Fica, né? Fica bem... E azul, né? Cor do ano, né? Azul. É verdade. É a cor do ano. Azul é a cor. 2020 é azul. 2020 é azul. Então, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Nesse... Agora, nós vamos trabalhar no sentido... Aqui, nós... A gente vinha trabalhando nesse sentido, né? No sentido de trabalhar os pontos altos. Agora, a gente vai trabalhar no sentido da largura, aqui, ó. Do comprimento do... Da largura, não. A gente vinha trabalhando na largura. Agora, nós vamos trabalhar no sentido do comprimento. Tá. Né? Então, vamos iniciar com... Eu vou pegar aqui, ó. Vou dar uma laçadinha na minha agulha. E vou prender o meu fio aqui na agulha, tá? Esse é o primeiro ponto alto que eu tenho aqui. Primeiro espaço, tá vendo? É uma perninha de ponto alto. Então, nós vamos trabalhar dentro dessas perninhas aqui agora. Tá. Então, nessa primeira, eu vou fazer uma laçadinha na minha agulha. Venho aqui dentro dessa primeira perninha e vou trabalhar um ponto alto. Dentro da mesma perninha, mais um ponto alto. É muito fácil. Então, já foram dois. É, já foram dois. Dentro da próxima perninha, dois pontos altos. E aí, eu vou trabalhando agora ponto alto dentro de... Dois pontos altos, ó. Dois pontinhos altos dentro de cada perninha de ponto alto que eu tenho aqui. Só isso. Só? Até o final. Vai repetir isso aqui até o final. A única diferença vai ser nas... Ah, eu esqueci de falar que você vai trabalhar... De forma... Não tem costura. Esqueci desse detalhe, é muito importante. Por isso que você tem que trabalhar toda a medida. Deu 80 centímetros, trabalhe os 80 centímetros. Porque você não vai ter costura na lateral. Uma coisa só. É uma coisa só. Então, você vai trabalhar uma coisa só. Só vai fazer as divisões depois da cava que eu vou mostrar ali pra vocês. Melhor ainda. Melhor ainda. Ele é muito fácil de fazer. Muito simples. Então, ó. Dois pontos altos pra cada perninha do ponto alto que tá deitado, ó. Da barrinha. Até o final. Tá? Eu vou completar esse pedacinho aqui. Só pra mostrar pra vocês como que vai ser, a partir da segunda carreira, as repetições até o final. Toda vida. Como diz o mineiro, toda vida. Toda vida. Segue toda vida. Segue toda vida. Então, ó. Só fazendo isso. Você sabe que eu moro bem pertinho de Minas, né? Aí, tô pegando um jeitinho de Minas. Você pode ter os dois, né? Posso. Emoji? Emoji. Aí fica bem... É bem ali. Qualquer... Tipo um triângulo, vai, sabe? Pra qualquer canto que eu saio, que eu caio na estrada, cai em Minas. E aí tem muito mineiro. E aí a gente vai pegando o jeito, o sotaque. Eu adoro. Né? Adoro. É muito gostoso esse sotaque. É muito gostoso. E aí, então, só vai repetindo, né? Só vai repetindo. Só tô terminando aqui pra mostrar pra vocês. O início dele vai ter que ser sempre dessa forma, que eu vou mostrar agora, pra ele ficar, ó. De novo, a questão de ficar retinho, tá? Aí a gente pede pra todo mundo que fizer esse colete, usando o fio jeans, ah, tira aquela foto caprichada, coloca no corpo, vai, ou usa outra pessoa de modelo, seja lá como for, mas capricha na foto e coloca nas redes sociais com a hashtag semprecirco, tá bom? Não esquece aí que a gente quer ver. Com certeza, né? A gente faz e quer ver depois, todo mundo postando e usando. Ó, terminei a carreira. Vai ser sempre carreiras de ida e volta, tá? Tá. Então vai virar o trabalhinho e vai voltar. Nesses primeiros aqui, ó, no primeiro e no último, no primeiro bloquinho e no último bloquinho, vocês vão trabalhar ponto sobre ponto. Então, sobe as três correntinhas e trabalha, ó, ponto alto em cima de ponto alto. Tá? Então, aqui, ó, ele fica um em cima do outro. Num intervalo aqui, ó, no meio entre o primeiro e o último, vocês vão trabalhar, ó, dois pontos altos no meio dos pontinhos aqui, ó. Então, temos um grupinho de ponto alto, eu vou trabalhar no meio. Tá? Um, dois. Sempre trabalhando no meio. Ó, vai trabalhar aqui no meio, dois pontos altos. Tá? Dessa forma aqui. Até o final. Chegou lá no final, vai faltar os dois últimos aqui. Um, tá? Você vai trabalhar ponto sobre ponto. Não trabalha no meio, tá? Que é pra ele não ficar com esse desenho, com esse formato aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui na peça que ele já tem pronta. Ó, tá vendo aqui, ó? É ponto, ponto sobre ponto, ó. Por quê? Porque, ó, se você vai trabalhando dentro, ele dá esse desenho do ponto. Olha como fica bonito. É um desenho do ponto, né? É um trabalhar. Sim. Mas aqui eu quero que ele fique retinho. Eu não quero esse desenho. É, a gente tá vendo direitinho. É, eu não quero. É. Ah, isso mesmo, ó. Eu não quero que ele fique com esse desenho na lateral aqui. A lateral tem que ficar linda, lisinha, porque onde ela vai fechar. Então, vocês vão trabalhar, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras. Aham. Oito carreiras. Repetindo a mesma coisa. Tá. Tá? Do início da pecinha até o final. Até o final. Aí, nós vamos começar as divisões. Eu vou precisar dele aqui agora, que eu vou mostrar como que a gente vai fazer. Gostei de saber que ele vai de uma vez só. Vai de uma vez só. É bem tranquilo, bem fácil. Porque aqui, ó, temos essa parte aqui, a parte da frente do desenho, tá? Eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz essa parte do decote, tá? Tá. Então, agora, vamos fazer as divisões. Então, você vai contar quantos grupinhos desse aqui, ó, você teve. Tá? Tá. Quantos grupinhos? Vamos supor que você teve 60. Tá? Você tem 60. Aí, você vai dividir esses 60. Você vai tirar, ó, um, dois, três, quatro. Quatro pontos pra cava. Um, tá? Pode, pra qualquer tamanho, pode tirar os quatro, tá? Pode, tá. É. Tira quatro, mais quatro. Então, são oito. Oito. Então, 60 tira oito. 60 tira oito, deu... 52. 52. Aí, você vai dividir esses 52 por quatro. Dá 13. Dá 13. Isso mesmo. Dá 13. Então, você vai ficar com, antes daqueles quatro da cava, 13 de uma lateral, 13 da outra lateral, que seria essa parte aqui, tá? Isso, a gente tá supondo que fosse essa quantidade de pontos, de acordo com a medida que você tem aí. É. 13 na outra lateral, vai pular os quatro do meio, que seria da cava, e vai trabalhar as costas com 26. Ah. Porque seriam as duas partes, as costas, ela vai direto, são 26. 26. Né? Então, 13, 13, 26 nas costas, pula quatro pra cava. Tá. Acho que deu pra entender, né? Deu. É isso aqui, ó, que vocês vão fazer, ó. Sempre tiro quatro, independente se é PMG. É, porque é suficiente pra uma cava, né? Porque o PMG, você vai colocar ele um pouco maior aqui, você vai fazer um pouco mais de pontos, pra deixar ele um pouquinho mais comprido. Se você quiser, né? Não seja necessário. Eu tô fazendo da mesma altura, pra mim, que é G, eu tô fazendo da mesma altura que aquele, só que eu fiz ele mais largo, porque precisou. Certo. Ai, meu Deus. Então, ó, eu já fiz essa divisão aqui, tá? Aí eu vou dividir aqui, eu vou fazer desse outro lado, só pra vocês verem como que ficou a questão das diminuições. Tá? Então, vamos supor que eu vou começar aqui agora, essa diminuição. Então, você vai continuar aqui, ó, nessa primeira parte, você tá com o fio, você vai continuar com, subindo as suas três correntinhas, trabalha aqui, ó, vai continuar retinho, do mesmo jeito, sempre, tá? Então, vai fazer os seus dois pontos altos. E vai trabalhar, pra mim aqui, não foi 13, pra mim foi 11 só, tá? Mas foi bem, ótimo. Pra mim foi 11 só. Então, eu vou fazer um, dois, eu vou fazer os 11 aqui, só pra chegar ali, pra vocês verem onde vai faltar, onde nós vamos fechar os quatro pra cava. Aí, eu vou falar pra todo mundo que tá assistindo, não esquecer de seguir a Círculo também, não Instagram, hein? Quem não segue, vamos seguir, que eles colocam lá os lançamentos, tem muita, né? Muita dica, é... Muito legal você ficar de olho, além de no site, né? No site tem as inspirações, há mais de 5 mil receitas, aí você encontra de tudo, os utilitários, as peças, né? O infantis, moda, tem de tudo. Tem de tudo. E as cores, né? Os lançamentos, as cores, pra gente consultar, pra saber, decidir o que vai fazer, né? Vamos supor que aqui, eu já tivesse atingido a quantidade de pontos que eu preciso, tá? Então, ó, aqui vai ser onde vai ficar a minha cava, tá? Então, é onde eu vou deixar aqueles quatro pontinhos. Então, o que que eu vou fazer? Vou virar meu trabalho, já cheguei na minha medida. E aí, aqui, na cava, eu tenho que deixar ela retinha também, tá? Tá. Por quê? Porque ela agora faz parte da cava, então, eu vou trabalhar ponto sobre ponto, não vou trabalhar aqui no meio, tá? E aí, dentro do corpo do colete, eu trabalho os pontos altos, né? Que seria... O pessoal chama muito de ponto V, que na verdade é um Vzinho, né? Ah, ficou Vzinho. É, fica um Vzinho, que você trabalha dois pontos altos, dentro de dois pontos altos, e ele acaba formando esse Vzinho. Tá? Então, você vai fazer isso até chegar lá na ponta do seu coletivo. Acho que é no site que tem uma jaqueta com fio jeans, não é? Coisa mais linda. Não lembro se é no canal do YouTube ou no site. É no site. Eu acho que é no site. Foi logo no lançamento, né? Nossa, coisa mais linda. Parece que você tá com uma jaqueta jeans. Parece uma jaqueta mesmo. É muito linda. Ó, cheguei aqui na lateral. Agora, eu vou começar as diminuições. Então, aqui eu tenho esses dois pontos, certo? Um. Eu vou fazer aqui um ponto alto, ó. No primeiro pontinho, ó. Vou pular o um. No primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. Eu vou começar a diminuir esses leques, ó. Um ponto alto. Tá vendo? Ele vai ficar assim. Virou o trabalho, eu vou continuar a diminuir. Então, eu vou fazer três correntinhas, ó. Uma, duas, três. E venho aqui, ó. Vou pular esse ponto, esse grupinho. Venho pro próximo grupinho e faço o ponto alto aqui dentro, ó. Tá? Ele vai fazendo... Tem que pular, né? Tem que pular. Você vai pulando um e o outro. Por quê? Porque assim, você vai diminuindo. Mas lembre-se que é da parte do decote, tá? Na manga, continua fazendo o processo de manter ele retinho, tá? Tá. Ó, venho aqui. e trabalho aqui dentro e vai diminuindo. Você vai diminuir até chegar mais ou menos... Mais ou menos não, até chegar a ficar com quatro pontos. Quatro grupinhos desse aqui apenas, ó. Como se fosse uma diminuição e esses quatro aqui, tá? Que ele vai ficar assim. Deixa eu mostrar aqui que já tá com as diminuições feitas e fica mais fácil de vocês visualizar. Ah, é, já tem que ver. É. Ó, tá vendo? Eu vou diminuindo aqui, ó. Desse jeito, ó. As correntinhas aqui. Até ficar, ó, com quatro, ó. Fiquei um, dois, três, quatro, cinco, desculpa. Cinco. Cinco, pra não ficar muito fino. Quando chegar em cinco, vocês podem... Vão continuar mais uma, duas, três, quatro, cinco carreiras sem diminuição e sem aumento. Tá. Que é que nem a gente já havia feito ali na base do corpo, tá? Então, você vai fazer isso aqui sem diminuição e sem aumento. Mais cinco vezes. Vai fazer isso aqui, ó, dos dois lados, onde você fez a divisão, pra parte da frente do colete. Pra parte das costas, não tem segredo. Na parte das costas, você vai trabalhar ponto sobre ponto. Ó. Ponto sobre ponto, do início até o final aqui, ó. Vai numa... Vai e volta... numa levada só. Quando você fizer, você vai trabalhar mais ou menos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreiras com o azul claro se você estiver trabalhando com duas cores. Tá. Dez carreiras. E aí, você vai completar com mais cinco carreiras na cor azul escuro. Então, lembrando que o escuro é o oito, sete, três, oito. Isso. É, né? É o oito, sete, três, oito. E o mais claro é o oito, sete, três, oito. Isso. Ficou essa combinação bem linda. É, ficou esse livro. Quantos, então? Cinco, né? Cinco. Cinco, cinco. Cinco, tá? Quando você terminar o cinco, nós já vamos puxar aqui, ó, daquela, é, é lapela? Como que chama? É, uma alcinha, né? Na frente, é. Que vai prender o nosso colete ali. Então, você vai trabalhar do mesmo jeito. Continue mantendo retinho, só que aqui você vai trabalhar, ó, pra um lado e pro outro. Um, dois, três, quatro, cinco grupinhos de dois pontos altos. Tá. Ó, tá vendo? Cinco grupinhos. Só cinco. Só cinco. Aí você vai trabalhar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá. Tá? Sete, sete carreiras assim. E depois vai diminuir. Vou mostrar pra vocês como que vocês fazem a diminuição. Então, você tem aqui, um, dois, três, quatro, cinco, ó. Eu tô aqui trabalhando dentro dos meus cinco, tá? Então, eu vou trabalhar esse grupinho aqui, normal. Na verdade, a diminuição, eu vou mostrar por mostrar, porque a diminuição é igualzinha a diminuição do decote. A diferença é que você vai fazer ela dos dois lados. Tá? Então, vamos supor que eu tenho aqui os cinco. Vou pôr quatro só pra mostrar pra vocês como que vocês vêm direto e depois faz a diminuição. Tá? Ó, então você tem cinco, você vai fazer cinco, três e um. Tá. Você vai diminuir dois de cada lado. Desculpa. Dois de cada lado. Então, você vai vir aqui, ó. Terminou a carreira, você vem direto. Não faz correntinha, não faz nada. Agora, é direto. Vem pro próximo grupinho, ó. Esse aqui, esse já tá pronto. Vem pro próximo grupinho e faz os dois pontos altos. Ó, direto. O próximo trabalha. Normal. Aí, aqui dentro, ó, do último que você tem que fazer, você vai fazer um ponto baixo. Então, você vai deixar ele assim, ó. Tá vendo como ele fica arredondadinho? É, aqui tem arredondado. Isso. É. Se fosse cinco, ele ficaria com três. E aí, você vai fazer o último. A mesma coisa, direto, sem correntinha, sem nada, vem aqui pro último e faz os dois pontos altos. E fecha com um ponto baixinho no próximo grupinho. Pronto. Já tá feito. Não é? O bico, essa pontinha aqui, ó. Que é o... A alcinha, né? É, que é a alcinha. Que é depois você fechar aqui. É. Que é o botãozinho. Isso mesmo. Deixa eu só cortar aqui pra mostrar pra vocês rapidinho como que a gente vai fazer a montagem. montagem agora, a questão de costura. Hum. Não tem. Então, vamos supor que já está pronta aqui, né? Tá. Então, ó. Essa parte aqui, deixa eu virar ele aqui que acho que vai ficar mais fácil. Você... Essa parte aqui é o... A parte da frente. Ah. Aí, você vai dobrar ela sobre a parte das costas. Tá. Aqui, né, ó. Ó, ela vai ficar na mesma altura os dois aqui, ó. Do azul claro com azul claro. Tá vendo? A cava formou aqui. Formou satinho. Aí, você vem com aquela alcinha. Ó, vem com a alcinha. Ah, porque ela vai fechar aí. É, ela vai fechar aqui. Então, você vem com a alcinha e você vai contar um, dois, três, quatro, cinco. Onde convertar cinco, você coloca, ó. Você vai colocar exatamente aqui. Que ela tem que transpassar. Ela tem que sobrar aqui. Tá? Aí, você costura aqui por trás. Hum. Normal. E aí, aqui, se você quiser, você pode colocar um botãozinho. Ó. Você escolhe o botão. Escolhe a cor do botão, né? Pode colocar um botão de madeira. Olha que bacana que fica. Bem legal. Tá lindo. Tá? Na frente, é a mesma coisa. De um dos lados, você coloca o botão. Como ele é todo vazadinho, todo... Não precisa nem fazer casa. Você fecha. Se você for fechar, você já usa a própria casa. E essa parte que eu fiz no colete ali, que tá em amarelo, é opcional. Hum. Né? Então, você pode pegar um fio... Eu peguei aqui, ó. O Anibrilho. Hum. E aí, eu fui... Bordando, misturando. Ah, bordando, tem mais nada aqui embaixo. É, fui fazendo uma brincadeira. No amarelo, aqui em cima, onde une as duas cores, na barrinha final. Aqui, ó. A gente tá mostrando. É isso. É isso. É bem ali, ó. É. Ah, tá. É só um... Esse foi um charminho. É um charminho. Não, não precisa fazer. E aqui em cima também, ó. Né? É. Onde tem as emendas, eu fui fazendo. Ó, que legal. Muito legal. Você põe o botão que você quiser. É. Tá pronto, gente. Aqui ela tá, assim, a blusinha por baixo, né? Mas o certo é claro. Colocar com a blusinha por baixo e o coletinho. Exatamente. E fica uma passada. Tá pronta. E aí, tá finalizado. Aqui, a gente já tem uma parte prontinha. Quer dizer que você já vai sair com o coletinho. Com o meu colete. Esse é meu. Já foi de sucesso. Já. Esse é pra... Que legal. Com a cor do ano, né? Com a cor do ano, azul, né? Isso mesmo. Arrasa. Mais uma peça aí que linda pra gente. Obrigada. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Pessoal, vamos seguir também. A Sil tá como Art Sil, né? Art Sil. No Instagram. Quem ainda não viu os trabalhos da Silvana Todeschini, vamos acompanhar. Tem canal no YouTube, né? Tem o canal no YouTube. Várias peças também. Nem sei quantas. Uns duzentas. Mas a gente acha a Silvana como Art Sil. Art Sil. A-R-T, né? Sim, o E. Art Sil. Art Sil, tricô e crochê. Tricô e crochê. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada. Começar o ano aqui já com a gente. Obrigada. Eu agradeço pelo convite. Agradeço a você. Agradeço a Circo. Pelo convite. Pela oportunidade. Muito obrigada. E até uma próxima, né? Se Deus quiser. Muito obrigada a você que assistiu a gente. Fica sempre de olho, hein? Ou aqui na TV, ou no Facebook, ou no YouTube. Mas olha o que a gente quer é sempre estar perto de vocês, né? Porque a gente faz com o maior carinho nesse programa, viu? Ó. Um beijinho e até a próxima. Tchau, tchau. E aí E aí E aí